O político de carreira é de ter um discurso político muito fácil, mas falar é fácil, fazer é que é difícil. A companheira que me atendeu ainda agora falou a respeito do estatuto do partido. Qual é o grande problema que nós temos em todas as instituições? É que quando a gente chega lá, já existem regras para que aquela instituição possa existir. Mas a pessoa que assume a instituição, na maioria dos casos, ignora aquelas regras. Gente, vamos primeiro tentar cumprir o que está escrito. Se se reuniu um grupo de pessoas e fundou uma instituição e disse que essa instituição vai ser pautada dentro dessas regras, dessas guias e dessas diretrizes, vamos cumprir primeiro o que está escrito. E se discordarmos de alguma coisa, como a própria democracia nos garante, vamos chamar assim o debate com a representação daquela instituição para que a gente possa fazer as mudanças. Então é muito fácil, gente. Vamos só fazer pelo menos o que está escrito. Orçamento. Não tem a lei de diretrizes municipais que diz quanto tem que ser gasto aqui, aqui, aqui e ali. Então vamos cumprir isso aí. Pelo menos isso. Existe um pedido aí de 10% do PIB nacional para a educação. O problema não é 10%, não é 20%, não é 30%. O problema é cumprir o que está na meta. É fazer. Então o nosso debate é pessoal. Vamos mudar a grande instituição que movimenta o mundo, que é o ser humano. Porque quando a gente consegue reunir em torno de uma mesa, várias cabeças, já é difícil. E conseguir conduzir essas mentes no mesmo caminho, no mesmo objetivo, é aí que está o desafio. E esse é o grande desafio do PT. É quinta que decide do PT. O que está no nosso estatuto é lido. Mas vamos começar a passar a respeitar o que está não só no estatuto do PT, no estatuto das instituições, nas direcidas municipais e estaduais federais. Muito obrigado. Eu sou o Tadeu Franco, o secretário general do Sindicato de Trabalhadores de Coríntios. Obrigado, companheira Tadeu. Próximo, companheiro Carlitos, do PT. Obrigado. Boa noite.